Abarequeiro e Kakáguelam fechei Bogo vantule nao e bárechei Abarequeiro e Kakáguelam fechei Bogo vantule nao e bárechei Ačkalbino dnei e dazto manuš Koronar cheo besei breaking news Eko zanam notu no bárechei Bino dnei Bino dnei Bino dnei Bino dnei Bino dnei kubul dhekei Bacarupai Befuba e o tio Vino de Ibarrochabai Lurubiroque coro e para a mãe É coisa na noto no pau Alpamo do Corete Vino de quem? 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 ? A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA